E aí, dúvida de qual lavadora comprar? Lavadora Top Load e Front Load? Hoje vamos explorar todos os benefícios da lavadora Top Load e Front Load, ajudando a você tomar uma decisão cuidadosa sobre qual modelo é o melhor para atender às suas necessidades. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Me chamam de Nandão e vocês estão no canal Nandão Te Explica. Aqui trago dicas, informações e reviews ajudando você a comprar o que procura, sendo eletrodomésticos e eletroeletrônicos, sem enrolação e sem tecnes, direto ao ponto. Ser objetivo é meu nome, então deixa aquele like maravilhoso e não se esqueça de se inscrever no canal. Vai ajudar bastante a trazer mais conteúdos. Roda a vinheta! Vocês devem estar se perguntando o que eu falei lá no início do vídeo, não é isso? O que é lavadora Front Load ou Top Load? Não sabe o que é? Vou te explicar de forma fácil, vem comigo! A lavadora Top Load são os modelos mais comuns do mercado. O carregamento das roupas é feito pela parte superior, a porta ali que abre por cima. Então podem ser semi-automáticas, automáticas ou tanquinhos. E uma das facilidades é você carregar a máquina sem precisar se inclinar. Ou mais fácil de falar, se abaixar, se isso for um problema para você. Já as lavadoras Front Load são lavadoras mais modernas e carregadas de estilo na qual as roupas são colocadas dentro da máquina pela porta frontal. Elas costumam ter dupla função como lavar e secar e tendem a ser mais silenciosas. Mas aí você vem e me pergunta, Nandão, como escolher uma máquina de lavar roupas? Calma gente, é o seguinte, isso é muito relativo. Vai muito da sua necessidade, se você tem preferência de marca e quanto você está disposto a investir. Então vamos nessa para você entender o que cada uma delas traz como Top Load e Front Load. As lavadoras Top Load, como vocês sabem, tem abertura onde? Na parte de cima, na parte superior. E geralmente o seu sistema de lavagem é feito através da agitação. Ela tem o agitador ao centro, fazendo aquele movimento pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E com isso remove toda a sujeira. Mas nesse atrito em um certo tempo, pode causar danos nas roupas. As Top Load tem ciclos de lavagem mais curtos, o que é ideal pra quem tem uma sequência contínua. E ela também possui um maior espaço interno, permitindo que você lave mais roupas volumosas, como edredons e cobertores de uma vez só. Então, chega de dividir a lavagem em várias cargas. Falando em facilidade de uso, elas são famosas. Seu painel de controle é intuitivo e você pode selecionar facilmente os ciclos de lavagem e ajustar as configurações. Simples e conveniente. Falando em eficiência energética, é um dos benefícios encontrados nelas, pois são projetadas pra economizar energia, o que resulta em menor consumo de eletricidade. E claro, menor impacto no meio ambiente, menos conta de energia e um planeta sustentável. Em resumo, pessoal, as lavadoras Top Load oferecem uma série de benefícios, desde a sua eficiência energética, à sua capacidade generosa de lavagem. E elas tornam a sua lavanderia uma tarefa mais simples e eficiente. E olha só, existem uma variedade de modelos disponíveis no mercado. Você pode escolher uma que atenda às suas necessidades específicas. A escolha é sua. Agora falando da lavadora Front Load, ela tem um tambor na horizontal, tendo sistema de lavagem por tombamento. Sabe como? A roupa sobe, pum, desce. A roupa sobe, pum, desce. Isso é tombamento. Nesse tambor tem os arrastadores, e quando o tambor gira, eles elevam a roupa. E quando a roupa cai, faz com que as fibras se abram e a sujeira seja removida. E diferente das lavadoras Top Load, nesse processo de lavagem, por não ter as pás plásticas, a lavagem é mais cuidadosa, sem repuxar os fios. Elas são projetadas para consumir menos água em comparação às lavadoras tradicionais, em que resulta também na sua eficiência energética. Você verá alguns modelos como lavadora ou laviseca. Elas também têm espaço suficiente para lavar grande capacidade de roupas de uma só vez. Isso é perfeito para famílias grandes ou pessoas que precisam lavar roupas regularmente. Elas costumam ser bastante silenciosas, então esqueça os ruídos durante a lavagem. As lavadoras Front Load têm menor vibração durante o funcionamento, proporcionando um ambiente mais tranquilo na sua casa. Elas possuem ciclos de lavagem para cada tipo de roupa. É possível em muitos modelos lavar, secar e centrifugar. Permitindo também você até sanitizar as roupas através de vapor, que muitos fabricantes atingem 99,9%, eliminando fungos e bactérias. Em alguns modelos também é possível lavar através da inteligência artificial, controlando a sua lava e seca através do aplicativo da marca escolhida. E no aplicativo você pode até ser orientado qual ciclo de lavagem para peça de roupa. Eu vou ficando por aqui. Trouxe para vocês os principais benefícios sobre as lavadoras Top Load e Front Load. E uma dica final. Veja qual a marca e modelo atende as suas necessidades. Avalie a questão de quilos da lavadora referente à quantidade de membros da sua família. E se você tem dúvidas de algum produto específico, deixe aqui embaixo nos comentários que já já eu trago para vocês. E a pergunta que sempre faço. Você tem dúvidas? Nandão te explica!